Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou fazendo um baldezinho do meu canal Olha, essa nascente de água mineral Fico aqui perto da minha casa Olha só, coisa linda Água mineral no meio da mato Coisa bonita Agora eu vou levar vocês na cachoeira que eu estou indo Vou fazer um videozinho lá da cachoeira Bom gente, cheguei aqui na cachoeira O privado está indo lá na frente Olha esse lugar aqui, que coisa linda Olha só Um silêncio, só escuta os bichinhos no mato Aqui desce um rizinho Vamos indo até lá na frente para a gente ver a cachoeira Aqui é a trilha onde a gente passa Ali em cima é a estrada, onde a moto fica Vamos até lá na frente, dá uma olhada Muito lindo isso aqui, gente Olha Que paz, que sossego Nossa, para a gente passear Olha só Muito lindo Com muita paz Só os bichinhos no mato cantando Os passarinhos Olha só Olha esse rio Muito bonito Nossa, a cabeça da gente aqui fica outra É uma paz total Vim para um lugarzinho desse aqui Um monte de pé de palmito Olha na beira do rio Os palmitos Meditar um pouquinho Muito bom isso aqui Muito bom mesmo Para quem gosta da natureza Nossa, isso aqui é perfeito Para quem gosta de natureza Bastante pézinho de palmito Olha só a cachoeira Essa aqui é a cachoeira menor Vem bastante gente aqui Vem muita gente aqui Eu vou tentar descer aqui Espera aí Tentar descer Consegui Vou descer aqui Para mostrar mais de pertinho Para atravessar aqui Passei ele Ah, ele é onde está Lá embaixo Olha só Coisa linda Muito bonito, né gente? Vou passar para cá onde ele está Muito bonito Fala oi, Trilaz Oi, pessoal Olha só gente Coisa linda Muito bonito A gente está em cima de uma pedra Cheguei aqui em cima de uma pedra Muito bonito mesmo Agora a gente está indo para casa Mas estou aproveitando para Espera aí gente Vou dar a mão nela aqui Estou aproveitando para mostrar mais um pouquinho Olha só Estava nublado Acabou de limpar o tempo Se quiser ver o vídeo da pescaria Vou estar deixando de servir A gente pescou Foi eu e meu enteado A gente pescou mineiro branco Ah não, o capacete está lá ainda Gente, é muita água Muita água Mas com essa água aqui Ela Devida A queda da cachoeira Fica muito Durva Né? Aqui é o caminho que a gente passa Espera aí para a gente dar a mão Isso veio errado Agora A Andréia vai passar dentro da água ali Não sei se vai estar dando para mostrar É meio perigoso Eu pulo ali a pedra Mas Ela Ela tem medo Ela passa por dentro da água Tadinho Será que não é melhor atravessar ali não? É, deixa eu ele ver Gente, vê se não é um Espetáculo da natureza Olha só Ah, eu gosto da muito Em meio à natureza Muito bom Atravessa ali mesmo Devagarzinho Cuidado Deixa eu pular para o lado de lá Para te segurar Pessoal Eu vou pular para lá Já molhei o pé todo Cuidado Cuidado Tá boa É um rato Pega a camisa A gente não trouxe uma toalha para ela sacar o pé Não sabia que ia passar E eu tirei a camisa Para ela poder secar Olha só gente Espero que vocês gostem desse vídeo Se vocês gostarem Deixe aquele like lá para mim Um comentário E até o próximo vídeo Tchau Tchau